Estamos de volta com a SPR TV e eu estou aqui com o senhor Felipe Xavier, que é o diretor de Marketing e Comunicação da GE Healthcare, uma das patrocinadoras do evento. Primeiro, Felipe, muito obrigada por conversar com a gente. É um prazer, obrigado a vocês. A gente queria saber como que é essa parceria com a SPR, os anos que a GE está aqui no evento, a importância de um evento desse porte para vocês. Bom, a jornada não é novidade para ninguém, é o evento mais importante de radiologia para a América Latina e para nós, esse ano especificamente, é um evento muito marcante. A GE Healthcare está se tornando uma empresa independente, ela saiu do conglomerado GE, então nós temos uma nova identidade, um novo propósito. E não tem lugar melhor do que a jornada paulista para a gente mostrar isso para o público. Então a gente vem para cá com a nossa nova cor, um propósito de criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites e a parceria com vocês é de fato algo extremamente marcante para a gente, para esse novo momento histórico da GE. Então a gente só pode agradecer por todo mundo estar voltando para a feira, um movimento muito mais intenso do que a gente viu o ano passado, quase 20 mil pessoas passando, nosso estande lotado todos os dias, com muitas conversas interessantes com os clientes, podendo mostrar tecnologias que são mais produtivas, mais eficientes e que cuidam melhor do paciente. Então é um ano de fato especial para todo mundo. Que bacana, bom saber dessa importância. E também agora, quais são as expectativas para 2024 com a GE? Ainda mais essa nova fase, né? Desculpa. Com certeza. Olha, o que a gente está fazendo esse ano vai ser a barra que a gente vai querer ver elevada para o ano que vem. O nosso estande está muito bonito, tem uma concepção de unificar todas as áreas de cuidado que nós temos dentro da GE. Então o retorno do público está sendo de que de fato eles se sentem muito acolhidos dentro do nosso espaço. E isso promove conversas que são muito relevantes para o setor da saúde. Então o que a gente quer para o próximo ano é conseguir levar essa parceria para um patamar ainda mais alto e que a gente consiga contribuir ainda mais efetivamente com o crescimento sustentável da saúde. Muito bacana. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado a vocês. Ótima tarde para todo mundo. Obrigada. Essas então foram as palavras do Felipe Xavier, diretor de comunicação e marketing da... Ih, pode falar o contrário? Falei comunicação e marketing, mas é marketing e comunicação. Eu vou repetir, perdão. Pode? Essas foram então as palavras do Felipe Xavier, diretor de marketing e comunicação da América Latina, da GE Healthcare. E nós vamos para a próxima no SPR TV. Tchau, tchau, tchau.